Boa noite, Santo Anjo. Oração ao Anjo da Guarda. Meu querido Santo Anjo, agora estou cansado. As crianças vão dormir e também eu quero ser inteiramente uma criança. Criança da Mãe Santíssima, Maria, criança do Pai Celestial. Tirai de mim, Deus, tudo o que hoje não foi bom e perdoai. Colocai o vosso amor por cima. E vós, Maria, Mãe do Céu, o vosso manto dourado. Ajuda-me a dar graças, meu irmão angélico. E segura a minha mão, em nome de Deus. Amém. Santo Anjo da Guarda, minha doce companhia, Não me desampare, nem de noite e nem de dia. Se inscreva em nosso canal e compartilhe este vídeo. Boa noite e um ótimo sono reparador. Ajuda-me a dar graças, meu irmão, não me desampare, nem de noite e nem de dia. Ajuda-me a dar graças, meu irmão, não me desampar.